E aí, galerinha? Beleza, meninos e meninas? Como vai vocês? Bom dia, batata. Boa noite, né, gente? E aí, tamiz? Beleza? Beleza! Hoje a receita que lhe trago pra vocês de uma pizza que eu vou falar pra você que não perde nada pras pizzarias profissionais. Mas antes da gente começar, a gente já tá aqui com as vasilhinhas. Se você não tem essas vasilhinhas, porque a gente tem que guardar a massa pra ela crescer, você pode tá usando uma sacolinha ou qualquer vasilha que você estiver em casa, que tenha tampa, que seja maior que a massa, né? Por exemplo, aqui, a gente vai pegar essa vasilhinha e vamos pôr aqui um pouquinho de óleo, ó. Óleo ou azeite, mas eu aconselho pôr a óleo, não azeite. Vamos colocar aqui, vamos esparramar todinha na vasilhinha. E esparramou. Aqui no saquinho você vai fazer a mesma coisa. Você põe um pinguinho de óleo e esparrama. Ou senão você pega o saquinho e faz assim com a mão, esparramando o óleo todinho no saquinho. E vamos reservar aqui pra gente vai fazer a massa agora. Com a nossa vasilha, ou você coloca um quilo ou meio quilo de farinha, não precisa peneirar. Preferência da farinha. Pode ser qualquer marca, qualquer fabricante, né, Thami? Pode. Só que você tenta comprar aquela farinha premium, aquela melhorzinha. Porque faz toda a diferença na hora de você fazer a sua massa da pizza. E a farinha também sem fermento. Ah, é. Muito boa, Thami. Boa, boa. É farinha sem fermento. Não compra farinha com fermento. Primeiro a gente vai colocar os ingredientes secos. Eu tô com esse fermento aqui. Fermento instantâneo, né, Thami? Aham. É fermento pra pão? Que você que fala, Thami? É pão, rosca. É pão, rosca, né? Biológico, fermento biológico. Aqui vem 10 gramas. 10 gramas é duas colheres de sopa. Como que a gente vai medir? Porque a gente não tem balança. Você vai colocar aqui sua farinha aqui, do jeito que eu tô colocando aqui, ó. É raso, não é muito cheio não. Pronto, ó. Resumindo. A metade do saquinho. 5 gramas. Sal aqui, a gente vai colocar aqui, assim, ó. Sal. Uma colher de café. Café é também... Colher de café também existe de vários tamanhos. Essa aqui, ó. É de um dedão meu aqui, ó. Vamos colocar uma colher de café caprichada. De açúcar. Pode colocar uma colher de café também de açúcar. Não tem problema. Vamos misturar todos os ingredientes que a gente colocou aqui, pra misturar bem com a farinha. Esse aqui é muito importante esse processo aqui, ó. Você misturar bem. Misturei bem. Misturei aqui por uns 2 minutos aqui, ó. Pra não correr risco de não estar bem misturado. Agora vamos colocar os líquidos. 2 colheres de sopa. De óleo ou azeite. De sua preferência. Que você mais gostar. 550 ml de água gelada. Essa garrafinha tem 500. E aqui tem 50 ml. Então, totalizando 550. Agora vamos mexer. Comece mexendo com a colher e depois você vai ter que usar as mãos. Agora eu vou usar a mão. Gente, é de jeito mesmo. Agora vamos jogar aqui no balcão. Meu balcão já tá limpo. Qual é a sua massa aqui? Agora vem o terror das mulheres. Quer sovar a massa? Vou dar a dica bacana pra você sovar e não sofrer. Não ficar assim cansado. Toda vez que você for sofrer, ou sofrer, toda vez que você for sovar, você sempre poia o ombro assim na sua mão. Se for com as duas mãos, você inclina o seu ombro assim, ó. Forçando. Porque aí você não vai forçar muito. Você vai fazendo assim, ó. Quer ver, Tamise? Vem cá. Mostra aqui como que vai começar a salvar. Sempre você vai fazendo isso aqui, fazendo pra cá e com a palma da mão, você vai fazendo isso. Vai fazendo isso aqui sim, ó. Pode fazer com as duas mãos, ó. Olha como que é fácil. Aí, Tamise, agora você filma eu de longe aqui pra mostrar pra você ver como que eu acho com o ombro, ó. Se for só com a mão, ó. Eu venho jogando o ombro. Se for com as duas mãos, ó. Eu venho. Eu faço isso aqui. Eu vou jogando o meu peso pra frente. O que significa que você pode sovar essa massa aqui por um minuto, dois minutos, cinco minutos. Você nem vai cansar. Porque você não tá usando a força do braço. Você tá usando o seu peso. Aqui a gente tem que sovar até a massa ficar bem... Como se fala, Tamise? Como a gente... É, bem lisinha. Vou mostrar o ponto pra vocês, tá? Ó, depois de quase três minutos salvando a massa. Não precisei de colocar mais farinha. Não precisei de colocar mais ingredientes nenhum. E ela não tá grudando na mão e nem do balcão, ó. Agora aqui, o que a gente faz, ó? Você faz isso aqui, ó. Agora eu vou fazendo ela tipo um cilindro. Porque agora a gente vai dividir ela em quatro partes. Se você não tiver balança, como que você vai fazer? Você vai ter que ir no oito. Por exemplo, pegando as bolas assim, ó. Você pode secar a mão mesmo. Você corta. Aí você enrola ela mais ou menos assim. Aí você vai dividir em quatro partes. Aí você vai colocar ela aqui assim, ó. Você vai ver essa aqui tá menor. Essa aqui tá maior. Aí você vai pegando um pedaço. E vai boleando ela. E vai colocando aqui. E vai vendo se essa tá batendo os quatro pedaços. Igual. Qual é a medida de cada boletinha? Cada bolinha dessa de pizza? Tem que ser de 350 gramas. Mas como eu tenho balança, vamos pegar a nossa. Vamos dividir. Ó, 350 gramas. Essa aqui, ó. Acertei o tamanho. Vamos ver essa. 369. 398. 390. Então, dividindo no oito. Praticamente quase deu 350 cada uma. Não, mas pulou um pouquinho, né? Mas você pode fazer desse jeito. Batendo no oito. Que vai dar certo também. Sem erro. Porque eu sei que nem todo mundo tem balança em casa. Mas como eu tenho, eu vou pegar aqui agora. E vou dividir aqui. Vou dividir os tamanhos certinhos. das massas. De 350 a massa de 370. Massa dividida por igual. Mas antes da gente guardar ela pra crescer. Você vai ter que dar uma salvadinha nelas. Uma por uma. Igual eu tô salvando. Salvou. Sovou. Uma. Desse jeito. Por menos assim. Por menos uns 30 segundos. Aí depois que você sova, você vai fazer esse aqui, ó. Você vai pegando a mão aqui, ó. Vai puxando aqui assim, ó. Pra dentro, ó. Você vai fazendo. Puxando. Aí puxou. Você vai fechando. Igual eu tô fechando aqui, ó. Abaixa. Na vasilha que a gente passou manteiga. O lado que a gente fechou aqui. Vamos colocando aqui pra baixo. Com um pincel, você vai pegar e vai passar óleo ou azeite. De sua preferência. Por cima da massa. Pra ajudar ela a crescer. Às vezes você pode falar assim. Ah, não tá lisinha. Não tá lisinha. Não vai prestar. Vai. Vamos colocar aqui e vamos tampar. No saquinho, a mesma coisa. Se você colocar no saquinho com óleo. Você vai colocar a sua massa. Você vai salvar ela primeiro. Vai fazer que é o mesmo processo. De fechar. Do jeitinho que eu tô fazendo aqui. Vai colocar aqui e vai amarrar. Só que quando você amarrar. Não amarra bem encostadinho na massa, não. Você amarra, deixa um pouquinho frouxo. Pra a massa ter espaço pra crescer. Entendeu? Só que eu não vou usar saquinho, como eu já tenho aqui. Aí então eu vou salvar uma por uma e vou guardar nas embalagens. Tá as quatro aqui. Agora vem a explicação melhor que você estava esperando. A gente só quer fazer essa massa hoje, mas eu quero assar hoje essa pizza. Como que você vai fermentar ela? Você vai deixar ela fora da geladeira. Pelo menos de quatro a seis horas fora da geladeira. Se o tempo tiver frio, você coloca num lugar mais quentinho. Onde que tenha calor. Porque se o tempo tiver frio, ela não vai crescer. Não vai desenvolver bem. Agora pra levar pra geladeira. Geladeira. Não é congelador. Geladeira. Temperatura da geladeira. Você vai deixar por vinte e quatro horas. Você pode assar. Aí se você quer assar ela por quarenta e oito horas, dois dias, pode assar. Três dias, pode assar. Até quatro dias, a massa fica top. Eu hoje aqui mesmo. É quinta. Eu vou deixar essas massas descansando. Ela desenvolvendo devagar. E vou assar as pizzas sábado. Então sábado a gente volta mostrando pra você o resultado. Depois de dois dias, né? Quarenta e oito horas. Pra ver como que ficou essa delícia aqui. Gente, depois de dois dias. Olha o tamanho das nossas massas. Tanto que elas cresceram. Deu quarenta e oito horas que ela tava na geladeira. Mas com vinte e quatro horas pode fazer e usar as massas. E deixei duas lá porque eu vou usar domingo. Pode guardar essas massas na geladeira até quatro dias. Tô com um forno paulistando aqui. Que a gente vai usar ele pra fazer a pizza. Quando você assa a sua pizza aqui. Fique igualzinha a textura da massa. Igual pizzaria profissional. Tem gente que pensa até que você fez uma pizza no forno a lenha. Eu comprei essa pizza diretamente do fabricante. Mas eu não conselho você comprar diretamente do fabricante. Porque eu pós-venda não gostei. Vê que o visor aqui da temperatura com o vidro quebrado. Não, não veio quebrado. Nem veio vidro. Nem veio. E o cara falou que ia resolver o problema. Não resolveu. E eu não gosto de ficar gastando meu tempo. Deixei. Compra esse forno paulistando diretamente no Mercado Livre. Lá você vai ter uma garantia melhor. E uma segurança maior. E esse conselho que eu dou. Não compra diretamente na fábrica. Pra abrir a massa. Eu tô aqui com farinha de trigo. Uma xícara de farinha de trigo. E uma xícara de fubá. Sempre a mesma medida que você usar de um. Usa da outra. Farinha de trigo. E fubá fino. Aqui é fubá mimoso. Ajuda a você abrir a massa melhor. Aqui agora a gente vai pegar a nossa massa e vai tirar aqui. Você pode fazer isso aqui mais ou menos aqui. Você faz assim com a mão. Tipo como se fosse bolear ela. Boleou aqui dentro. Você está vendo como a gente está fazendo. E aqui você pode jogar aqui. Joga mais farinha. Não fica com dó de colocar. Você começa a abrir a massa assim. Com os dedos. Fazendo desse jeito. Fez esse aqui. Já pega. Vira aqui de novo. E faz de novo. Agora pra abrir. Com as duas mãos. Uma aqui você segura. Segurou. Faz esse aqui. Uma aqui. Aí virou. E faz esse aqui. Virou. Faz esse aqui. Você vai fazendo isso aqui. E vai sempre virando ela também de cabeça pra baixo. Pra ela pegar farinha e não ficar grudando no balcão. Desse jeito. Por que você não pode fazer assim com as duas mãos? Porque senão você vai abrir muito no meio e vai ficar muito fina a massa. E você fazendo isso aqui. Vai ficando melhor. E não pega na ponta. Aqui na ponta e abrir. Você pega sempre antes. Desse jeito. Virou. Virou. Você vai fazendo isso aqui. Que dá certinho. E é o jeito melhor que tem pra abrir massa. Sem aquele pau de abrir. Ou sem outro objeto. Outro. Como? O que? O que é isso? Garrafa de azeite? É. Garrafa de azeite. Qualquer coisa. Aí vira. Não joga a farinha fora. Adilson. Compre uma vassourinha dessa. Pra você tirar o excesso de farinha. De cima. Embaixo não precisa tirar. Vou explicar pra vocês. Por que? Com a espátula de pizza. Você vai pegar e vai jogar a farinha aqui. Por que? A gente vai colocar a massa aqui. Montar aqui. Tem que ter farinha. Pra ela não pregar. Na hora que você tirar aqui no forno. Com a massa aqui. Na espátula de pizza. Você vai colocar aqui. Tipo uma concha de molho de extrato. A gente nunca passa o molho na ponta. Você deixa sempre dois dedos. Sem passar. Por que? Vocês vai ver. Porque a borda incha. Como se fosse. Ó. Qual é que eu passei aqui também, né? É. Como se fosse recheada. Então. Sempre deste jeito aqui. Sempre. Deixa um dedo. Um dedo e meio. Sem passar o molho. Recheio de massa caseira. Você só coloca o recheio também. Onde que tá o molho. Não coloca o recheio onde que não passou o molho. E aqui agora você pode rechear do seu gosto. Para ligar esse forno é muito fácil. Basta você ligar um lado só. Igual eu tô ligando aqui. E só fechar que ele termina de acender tudo. De todos os lados agora. Agora quando eu abrir. Ele já tá todo aceso. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Que ele tá muito alto. Olha. Tá todo aceso. Para assar essa pizza nesse forno aqui. Tem que esperar uns 15 minutos. Para ele atingir a 180 a 200 graus. Se for assar essa pizza no forno de casa. Você tem que colocar lá embaixo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Seja elétrico ou seja gás. Não pode colocar aqui. Tem que colocar aqui embaixo. Aqui ó. A pizza bem aqui mesmo. E tem que assar em torno de 250 graus. Seja gás ou seja elétrico. Forno chegou a 200 graus. Agora eu vou colocar a pizza para assar aqui. Gente. Pelo incrível que pareça. É verdade. É 2 a 3 minutos. A pizza tá pronta. No forno convencional. A gás ou a energia. É em torno de 20 a 25 minutos. Demora né gente. Mas aqui é mais rápido. Vamos lá. Se você tá querendo montar um negócio. O melhor forno para você comprar. É esse aqui ó. Você tem que colocar a pizza bem centralizado. E agora fecha. Vou mostrar de acordo com o que foi assando aqui. Se deu 1 minuto. Vamos mostrar como que está 1 minuto a nossa pizza. Uh rapaz. Olha só que maravilha hein. Rapaz. Quando a gente não tem prática. A gente não é piciar a ouro. Ó. Olha. Que maravilha gente. Vamos fechar. Vamos deixar mais tempo. Mais uma vez abrindo para vocês. 2 minutos e meio. A mulher aqui em casa aqui. O povo que gosta bem torradinho. As bordas. Então vamos deixar mais tempo aqui ó. Ó. Agora eu vou tirar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui ó. De pertinho como que fica a pizza ó. Quero mostrar para vocês. Como que é crocrante essa pizza aqui. Eu vou partir ela aqui no meio. Olha só para vocês verem. Que sente. A textura dessa pizza aqui ó. Ó. Bem no meio ó. Que bem que é assim tá mesmo. Ó. Que bem que é isso.